Pois é pessoal, estamos encerrando aqui a nossa participação aqui no Parque Ecológico A Tribuna, um lugar muito bonito, que a gente indica aqui para você vir em Mongaguá. Muito bacana esse parque aqui, com essas salas, com esse aquário, tem bebedouro, tem banheiro, tem muita coisa aqui, toda a infraestrutura para o pessoal ficar aqui e passar um dia legal. Muito bacana aqui, a administração aqui do parque, pessoal muito bacana, os funcionários, olha lá, as tartarugas. É isso aí, a gente vai encerrando aqui nossa participação aqui no Parque Ecológico A Tribuna. Aqui em Mongaguá, os funcionários aqui muito bacanas. Falou pessoal, olha a ponte lá no outro lado, o mar. Vamos ficando por aqui. Um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana e restante. Fiquem todos com Deus. Parque Ecológico A Tribuna. É isso aí, pessoal. Fui, muito obrigado.